Também na data de hoje, a Polícia Civil tomou conhecimento de uma ação criminosa em que um irmão atirou em outro irmão. O fato se deu em uma via pública de Patos de Minas. A vítima se encontrava em uma motocicleta quando seu irmão, que estava num veículo, num carro, se aproximou da vítima e a derrubou, encostando o carro na moto. Com a queda, a vítima se machucou e seu irmão desceu do carro, sacou de uma arma de fogo e efetou diversos disparos contra essa vítima, contra seu irmão que estava no chão. Os disparos acertaram o rosto da vítima e, depois desses disparos, o autor fugiu do local, deixando o carro, que foi um dos elementos para poder derrubar a vítima ao solo. A Polícia Civil colheu depoimentos de pessoas que estavam na localidade e também depoimentos de familiares, esses então que relataram que não era a primeira vez que esse autor teria atacado o próprio irmão. Com isso, juntado a alguns outros documentos, até mesmo vídeos relacionados ao fato, onde aparece a vítima relatando que quem efetuou esses disparos foi o próprio irmão, foi feito pedido, então, pela Polícia Civil da prisão preventiva desse autor, desses disparos e já encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil agradece muito a população, bem como a troca de informações realizadas junto à Polícia Militar, para que a gente possa, no mesmo propósito, elevar a sensação de segurança, para que nós estamos prendendo esses indivíduos que estão aí com essa vontade de atacar a ordem pública, de atacar a sociedade de bem de Patos de Minas.